É mais compridinho. Não, ele sai daí. Ele não tem uma noção de propriedade privada. Ele não vem um cantante igual... Não, ele tá ficando um pouquinho maior. Pronto! Eu fui aqui! Mirela, eu vi seu trabalho aqui, dando vacina nos cachorros, fazendo exame. Você atende em casa, é isso? Isso, eu faço atendimento a domicílio. Ah, que bacana. E Ribeirão toda? Ribeirão todo. O pessoal ficou interessado em você dar uma olhadinha no animalzinho dele. Como é que te acha? Aí é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Essa questão de ser veterinária, hoje em dia todo mundo, quase todo mundo atende animais e trata os animais assim, como se fossem... É, na verdade, um ente da família, né? Fazer o atendimento em casa, eu acho que é mais intimista ainda, né? Traz mais essa relação familiar, não é isso? Isso, aí o animalzinho fica adapo, né? A gente tem que se adaptar com o ambiente deles. O animalzinho fica bem mais tranquilo durante os atendimentos. Então, é um atendimento mais humanizado. Eu nunca tive atendimento na minha casa, sempre levei o meu animal na veterinária. E aí o próprio cheiro do ambiente já faz o animal ficar nervoso. Aqui eu vi que eles foram tranquilos, né? Isso, super tranquilo, os computadores, o ambiente deles torna o atendimento bem melhor, né? Com uma excelência melhor. Ó, dá uma sugestão pro pessoal que vai te ver a respeito desse clima que a gente tá vivendo, um clima seco demais da conta, com muita queimada. Você atendeu dois animaizinhos aí que tem, inclusive, problema respiratório às vezes, né? Isso. Como é que a pessoa tem que fazer nesse tipo de clima que a gente tá vivendo em Ribeirão Preto? Eu recebi muita mensagem, né, nos últimos dias, por conta desse clima seco causado pelas queimadas, que Ribeirão tá sofrendo, Ribeirão região, né? Eu tô sempre orientando colocar um modificador de ar pros animaizinhos, pra ajudar. Tem gente que tem aparelhinho pra fazer nebulização, né? Então, a gente pede pra fazer com solotão fisiológico, de duas a três vezes por dia, por no máximo dez minutos, né? Colocar, se você não tiver um modificador, colocar bacia ou balde de água. Só que eu sempre peço pra tomar cuidado com os animaizinhos que têm um porte menor, né? Porte pequeno, porte mini. E filhotes pra não se afogar na bacia. Então, às vezes, suspender a bacia e o balde d'água, né? O que ajuda também a colocar a toalha molhada, encendida numa cadeira, pra ajudar a aumentar o ar mesmo. Maravilha. Ó, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Calçadão vai divulgar o seu trabalho aí, pro pessoal poder te chamar e pra você poder atender as pessoas. Muito obrigada. Qualquer coisa está à disposição. Eu que agradeço.